Como é silêncio, Felizabel? Energia pra essa batalha! Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? SANGUE! Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? SANGUE! Roberto Carlos, Momapete é atacante, o que vocês querem ver? SANGUE! Dois MCs vão cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? SANGUE! Ae, só pra começar minha rima, sinceramente mano agora eu mantenho a minha autoestima Porque a rima aqui não é óbvio cara, tu é o Fampa Te chamar de Fampa é uma coisa óbvia, porque tu sabe que eu tenho minha fé Tu é o Fampa, mas Fampa geral sabe que tu é Mano tu sabe que eu chego tranquilo na rima, agora eu faço a bola Quero ver se tu tem autoestima É, eu mantenho a autoestima em cada verso que eu construo aqui na rima Só que escuta agora o que eu te falo, é diamante igual o seu flow Ele também precisa ser lapidado Então, escuta agora o que eu faço no free Irmão, sempre na rima pra constituir Escuta, eu faço um free Falou? Fampa, 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 Fampa Só sai me falar isso aí Não só sei falar isso aí, agora que você se engana É o diamante sim, porque mano eu sou rei, é o nego drama Assim que você entende, a rima se surpreende Eu chego tranquilo, se está daqui você se rende Não, não é nego drama, então presta atenção Porque o Fampa vem fazendo agora aqui na linha Só que você pode ser o nego drama Gastação, o Fampa ganha a batalha Porque eu faço ideologia É complicado esses menar no tanque que não são sagaz Eu cito referência, mano, é racionais Assim que funciona, a rima tu sentar no poste Eu falei de nego drama, tô pensando aí Nego drama e o Orochi? Não, ninguém tá falando de Orochi, só você Até quando você vai parar pra perceber? Irmão, eu sigo adiante Se tá o racionais, mas fazer o que ele fez Você tá muito longe Nesse barranco, fazer o que ele não fez Eu não vou fazer, mas você é um menino branco Então fica calado e respeita nessa levada Se eu for te bater tanto, eu vou te encher de porrada É, sou um menino branco, nossa, ninguém sabia Agora o Fampa já chega aí, vem fazendo a rima Escuta agora, presta atenção Eu sou branco, o rap é branco, preto todo mundo O rap é a união O rap é a união, esse é o que você vê Eu ouço o racionais, você ouve, mata o E Tu viu a diferença, vou te matar aqui Eu chego bem tranquilo, demonstro, sou MC Só que matar esse cara é muito fácil Não é, mata o E, eu escuto o Rap Trap Porque o Fampa é versátil Então eu ouço de tudo, meu mano Tudo que tem conteúdo na rima eu já tô colocando É, né, tá, mas eu vou te mostrar É, não, eu não vou te matar É, eu vou te dar uma vez Eu vou te matar a Rima Trap É, eu vou te matar a Rima Trap É, 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 é É, 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 é O que vocês querem ver? Sangue! Horrível! Tá horrível! É Grisadeu, porra! Sete anos! O que vocês querem ver? Sangue! Querem ver? Sangue! Ah! 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 É! Eles querem ver sangue e eu faço frio É claro que tô horrível O dedo chamaram esse MC Mas tá tranquilo, vamo ter que aumentar o nível Tu diminuir Porque a gente faz a rima agora pra evoluir Oito Oito Suave, obrigado Tranquilo Então escuta o que eu te falo Eu posso até errar no versado Só que eu não erro no meu pensamento Ele tá sempre adiantado É, tu não erra no pensamento Mas eu acho que erraram No dia do teu nascimento Aí foi complicado Falei, tá complicado Tomai falou assim, não tá tranquilo nem favorável Mas não tem confio O meu modo que isso ali é instável E tô falando de família O meu verso que é malhado Tu bate de frente Tu viu que aqui não é sustentável É sustentável Tá sustentável Tá sustentável Mano, o que que houve? Tranquilo e favorável Eu ganhava grito em 2012 Mas mano, esse meme já passou faz tempo Vamos atualizar Vai, eu sei que agora é coisa de momento É, eu ganhava grito em 2012 A rima tá tranquilo Então me responde Porque eu ganhei grito hoje E rima andou em vila Será o rio da tua cara Porque tua conteúdo é feita Tem cara de capivara Ah, nossa Tem cara de capivara Não, eu vou ficar Agora o pulmão pra fala igual Você só liga pra estética Esse é o problema Por isso que não ganha Me arrego muito mais presente Eu não ligo pra estética Eu só mando na levada Se tu é feio Se eu tô bonito Não posso fazer nada Aí é complicado Meu mano lá no estilete Tu é feio assim Ou tu tá fazendo É macete Ah, é macete Eu vou além Não importa ser feio Ou bonito O que importa aqui É rima bem É batalhar de rima Não é concurso de beleza Tô Tô Aí é complicado Rapaziada Eu vou ter que explicar O cara é feio E não consegue nem rimar Aí é foda Mano Eu vou te explicar no caminho Se é feio E tu morri Mas tu vai morrer sozinho Eu vou morrer sozinho Porque eu nasci sozinho Eu vim aqui sozinho E hoje eu faço tudo sozinho Sabe por quê? Eu vou além Eu aprendi com Deus Eu só confio nele Não confio em mais ninguém Não confio em mais ninguém Não confio em mais ninguém Tá tranquilo? Chega bem tranquilo Se o Slahy tá no sigilo Mandou papo de crente E a rima que é no sigilo Tu vota é no Crivella E tu flecha com o Valdomiro Barulho para a batalha Ooooooooooooooooooo Por quem terminou Por quem terminou Quem acha que o Razek Venceu essa batalha Tá na próxima fase Faça barulho Quem acha que o Fampa ganhou essa batalha e está na próxima fase com essa barulha?